Uma cena que deixou os clientes e funcionários do estabelecimento extremamente revoltados. Segundo testemunhas, o homem, esse cliente, já chegou de forma agressiva no caixa com a atendente, antes mesmo de ser atendido. E ele pagou as compras dele. No momento em que ele receberia R$ 1,20 de troco, a funcionária deu R$ 1 de moeda e precisou trocar mais outra moeda de R$ 1 com outro funcionário, com outro caixa, para que pudesse dar os R$ 0,20 restantes para esse cliente. E quando ela entregou o troco para ela, ele jogou as moedas no rosto dela, isso a deixou extremamente nervosa, abalada diante da situação, e começou a desencadear todo esse episódio que a gente assistiu aí nas imagens. Depois que ele protagonizou essa cena, os clientes começaram a filmar o que estava acontecendo. Então, todo esse episódio que a gente acabou acompanhando aí, as pessoas partindo para cima, reagindo de forma enérgica com o que houve, porque ele não tinha nenhum direito de fazer isso com a atendente, que estava lá fazendo o trabalho dela. Então, o homem acaba sendo puxado por outros funcionários de seguranças do supermercado, que lá de Camaragibe, o fato aconteceu na semana passada, na quarta-feira, dia 13, mas tomou aí conta das redes sociais durante o final de semana. E o fato chegou até o sindicato que representa os trabalhadores de supermercado. A gente vai conversar com a presidente aqui, que é a Aurineide Cândida, para tentar entender qual o posicionamento da entidade sindical em episódios como esse, presidente, porque a gente viu que a funcionária ficou extremamente abalada, chegou a desmaiar, inclusive, enquanto estava no caixa, e ser amparada por amigos, colegas ali do ambiente de trabalho. Muito boa tarde, queria entender qual é a postura do sindicato, que inclusive emitiu uma nota aí repudiando esse comportamento agressivo do cliente. Boa tarde, Jernão, boa tarde a todos. É lamentável, uma cena lamentável, me põe no lugar da trabalhadora. O sindicato entrou em contato com a empresa para saber quais os procedimentos que ela e ela tomou a respeito da trabalhadora, e conversei também com o esposo dela. O sindicato ficou à disposição dela para qualquer evento que ela precise. Ainda no mês das mulheres, um mês tão importante para a gente, acontece essa cena lamentável. A gente viu aí que os clientes, como a gente popularmente até fala, tomou as dores, mas não tinha como as pessoas ao redor assistirem uma cena dessa e ficarem parados. O cliente, o homem, já chega num comportamento agressivo, segundo o que relataram as testemunhas. Depois do episódio, que só chegou para vocês no conhecimento aí, depois que viralizou o vídeo, o estabelecimento entrou em contato com a entidade sindical para informar o tipo de ocorrência, ou isso não aconteceu? Nós, eu pessoalmente, entrei em contato com a empresa e procurei saber quais os procedimentos que ela tinha tomado. Ela encaminhou a trabalhadora ao PAC, que é um programa que essa empresa tem, é o programa de atendimento ao colaborador, e logo após, a moça, ela foi, a trabalhadora, ela foi para a delegacia, juntamente com o casal que ajudou a filmar a cena. Bom, então a trabalhadora segue afastada, não é isso? Ela segue afastada, eu conversei ainda hoje, a empresa me deu um retorno, que eu tinha pedido a ela para conceder mais dois dias, porque ela não estava em condições de trabalhar, e realmente foi concedido pela empresa. Bom, essa aqui é a fala da presidente do sindicato, a Aurineide Cândida, a gente também vai trazer para essa conversa, a Gernan, o Antônio Neto, que é advogado aqui do sindicato, porque o fato que a gente assistiu a ele, são cenas revoltantes, claro, ninguém que está lá trabalhando espera que um cliente reaja dessa forma, jogue moedas em você, lhe agrida a sua moral, enfim, o que aconteceu é caso de polícia, tanto que, como frisou bem aqui a presidente do sindicato, a Caixa, a trabalhadora foi orientada a prestar o boletim de ocorrência, mas enquanto entidade sindical, existe alguns procedimentos, inclusive para orientar, Antônio, um trabalhador que sofra qualquer tipo de agressão pode acionar o sindicato também, não é isso? Boa tarde. Exato. Boa tarde, boa tarde a todos. O sindicato, ele se encontra à disposição de qualquer trabalhador que venha a sofrer qualquer tipo de violência, desde que seja no âmbito de trabalho ou âmbito extra-trabalho. Na realidade, essa prerrogativa que a nossa presidente falou, em razão de prestar todo o suporte para ela, não só mediante uma violência cliente e empregado, mas violência que pode, de repente, ser gerada também dentro do ambiente de trabalho. Então, o sindicato está prestando toda a assistência relacionada ao fato para a trabalhadora que ela se encontra ainda em recuperação. Nós pleiteamos, inclusive, um prazo maior de recuperação, que foi concedido pela empresa, inclusive, gentilmente, em razão da delicadeza do que, de fato, aconteceu. E nós estamos aqui, prestes a auxiliar qualquer trabalhador em razão de qualquer tipo de violência, que entre em contato com o sindicato, porque nós estamos aqui, inclusive, para defender vocês, inclusive a prerrogativa de vocês.